Bolsopetismo existe e agora a gente tem comprovação científica disso, né? Um levantamento feito a pedido do Estadão. Aliás, outro dia eu publiquei alguma matéria do Estadão e algum gado bolsonarista foi lá e falou Ah, Estadão comunista. Claramente um sujeito que nunca passou a um quilômetro de distância de um editorial do Estadão. Estadão bate do PT e apanha do PT desde quando Jair Bolsonaro era a base do PT, votava junto com o governo Lula e batia a continência Paulo Rebelo. Então se alguém chamar o Estadão de comunista, porque realmente é um sujeito que nunca passou um olhar, um vislumbre, nunca viu uma foto tirada por um fotógrafo do Estadão. Mas antes de continuar esse vídeo, claro, eu vou pedir para que você faça aquela aliança bolsopetista em aprovação de PEC de blindagem de políticos corruptos no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para receber as notificações e também compartilhar o vídeo com seus coleguinhas. Muito bem, é o seguinte, o levantamento do Estadão mostrou que em pautas de enfrentamento a órgãos de fiscalização e controle, ou seja, em pautas para blindar a classe política contra investigações, contra o trabalho de Receita Federal, da Polícia Federal, contra o trabalho do Ministério Público, os petistas e os bolsonaristas se aliam, conversam. E essa é uma coisa, aliás, que eu digo muito. Muitas vezes você vê petistas se matando por causa de política, bolsonaristas se matando por causa de política. Quem fica se matando, batendo um no outro na ponta por causa de política é otário. Porque aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, o Bolsonaro está sentando com a Glaze para acertar voto, para votar PEC de impunidade, para votar PEC da vingança com o Ministério Público. Aqui, o Eduardo Bolsonaro está sentando ali com o Marcelo Freixo para acertar a votação de juiz de garantias. Aqui, todo mundo senta e conversa com todo mundo e faz acerto para aprovar pautas. Só que essas pautas, o gado bolsonarista não consegue justificar, porque sabe que é só para blindar a corrupção de Jair Bolsonaro e do seu governo corrupto. O levantamento do Estadão mostrou que em 349 proposições, em 349 proposições, PT votou 100% alinhado com o governo. Toda a bancada petista votou alinhada com o governo em 349 proposições. E alguns dos principais exemplos, o novo Código Eleitoral, que fragiliza a fiscalização de contas dos partidos. Agora fica muito mais difícil para que a Justiça Eleitoral veja, no uso do fundo partidário, uma irregularidade. Agora a fiscalização está muito mais difícil devido a essa aliança que o PT fez com o bolsonarismo para aprovar o novo Código Eleitoral. A proposta que permitia o retrocesso histórico na nossa lei eleitoral, que é a volta das coligações. PT se juntou com o bolsonarismo para aprovar a volta das coligações, a volta do Tom Maladacar nas negociações de partidos neníquos, que vendiam seu tempo de TV, que vendiam o fundo partidário em troca de candidaturas. Esse tempo iria voltar caso o Senado não tivesse barrado essa articulação, mas foi aprovado na Câmara dos Deputados. A volta da propaganda dos partidos políticos em rádio e televisão. É uma pauta que eu lutei o máximo, obstruí o máximo aqui dentro da Câmara dos Deputados, segurei o quanto pude, mas quando tem o acordo entre governo e oposição, o trator passa em cima, junto com o centrão. Voltaram com a propaganda de rádio e TV, lembrando que a justificativa para a criação do fundo eleitoral, do financiamento público para a campanha política, era de que eles iam tirar esse dinheiro, com o que eles economizariam com o fim da propaganda partidária. Terminaram a propaganda partidária e falaram, vamos usar esse dinheiro para o fundo eleitoral, não vai ter aumento de gasto. Muito bem, alguns anos depois, passa o tempo, você aumenta o valor do fundo eleitoral, para além daquilo que você gastava com a propaganda partidária, e cria uma nova propaganda partidária. Ou seja, o gasto mais que triplicou, quadruplicou com essa medida. E mais uma vez, não teve oposição nenhuma. Foi PT, bolsonarismo, lado a lado, mão a mão, ambos com o interesse de promover os próprios partidos políticos, utilizando o seu dinheiro. Como se você estivesse interessado, quando você está lá assistindo a televisão ou ouvindo um rádio, em ver propaganda de partido político, e ainda te obrigando a assistir uma propaganda paga com o seu próprio dinheiro. Mais do que isso, a articulação da PEC da vingança, que aumentava o poder político dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Uma PEC que a gente lutou muito para obstruir. Por enquanto, saímos vitoriosos, por enquanto conseguimos vencer, conseguimos derrotar em plenário o substitutivo que foi apresentado. Ainda tem chance do presidente da Câmara pautar mais uma vez, mas é uma chance muito pequena. É a mesma chance que tem dele pautar novamente outra grande aliança bolsopetista, que foi a primeira PEC que o Arthur Lira pautou aqui na Câmara dos Deputados. O sujeito que ia ser o grande reformista, que o pessoal da Faria Lima estava falando é isso aí, agora que o Trator Lira, foguete não tem ré. A primeira grande reforma que ele colocou era a reforma da blindagem absoluta para a classe política, que foi a PEC da impunidade, que basicamente impedia que os parlamentares fossem presos, mesmo cometendo os crimes mais atrozes. Eles não pudessem ser presos, salvo com uma autorização expressa da Câmara dos Deputados, e em casos excepcionalíssimos. Então, nesse caso, mais uma vez, você teve uma aliança entre bolsonaristas e petistas. Então, tudo que envolve fugir da polícia, tudo que envolve escapar de investigação, petistas e bolsonaristas estiveram lado a lado. É bom a gente lembrar disso, porque ano que vem vai vir deputado petista, vai vir senador bolsonarista pedir um voto de vocês, dizendo que eles estão fazendo enfrentamento. O petista vai falar que está fazendo enfrentamento ao Bolsonaro, o bolsonarista vai falar que está enfrentando o petismo. Na prática, veja como esse sujeito votou. Se votou junto com os petistas e os bolsonaristas na blindagem da classe política ou não. E aqui eu não estou falando, ah, toda a pauta que o sujeito vota junto com o PT ou junto com o Bolsonaro é ruim? Não. Uma pauta positiva, por exemplo, foi no ano da pandemia, votar o auxílio emergencial. Todos, tanto o governo como a oposição, votaram o auxílio emergencial. E acho que foi uma medida correta. Ambos estavam certos em aprovar essa medida. Agora, tudo que eu falei aqui, volta de propaganda partidária, aumento de fundo eleitoral, volta de coligação, PEC da vingança, PEC da impunidade, isso não tem justificativa. Isso é sem vergonhice mesmo, isso é o sujeito querendo se blindar, o sujeito querendo blindar a própria classe política para que o sujeito não seja punido, para que o sujeito sequer muitas vezes seja investigado. Então, lembre-se, quando o Bolsonaro for falar, olha o perigo do PT, lembre-se de que retrocessos históricos no combate à corrupção, que nem durante os governos petistas isso aconteceu, nem durante o segundo mandato do governo Dilma, a gente teve tanto retrocesso no combate à corrupção, graças à aliança que o Bolsonaro fez com o PT. Mesma coisa para o sujeito que está pensando em votar no Lula, achando que ele é um grande nêmese do Bolsonaro. Não, para o Lula, o Bolsonaro é o seu principal cabo eleitoral. O PT não mexe uma vírgula para derrubar o Bolsonaro, não mexe uma vírgula para fazer o impeachment do Bolsonaro, porque interessa que o Bolsonaro esteja no poder até o final, e mais, que o Bolsonaro esteja forte no segundo turno, para que ninguém da terceira via vá para o segundo turno com o Lula, e o Lula tenha uma vitória tranquila em relação ao Bolsonaro. E não duvido também que depois, na hipótese do Bolsonaro ir para o segundo turno com o Lula, e perder, o Lula fizer um acordo e mandar o Bolsonaro para uma embaixada, mandar ele para algum lugar para ele não ser preso. Depois de todas as alianças que os petistas fizeram com os bolsonaristas aqui na Câmara dos Deputados, não vai ser surpresa se a gente no futuro assistir um acordo do Lula salvando o Bolsonaro de alguma maneira, mandando para uma embaixada, dando algum cargo público, para ele não perder o foro privilegiado, ou para ele não estar em território nacional, e ficar mais fácil para ele fugir dos crimes que cometeu. Então, é isso agora, comprovado, para aquele seu amigo, bolso petista, que está falando, não, é isso aí, não, eu não votei no Bolsonaro, eu tenho moral para falar que eu votei no professor, eu votei no professor. E está bonito, né, o cara que fala que votou no professor. E ou então o bolsonarista que fala, é, não vou aceitar petista, não sei o que, tenho nojo de petista, tudo que tem PT é ruim, tudo que tem PT é podre, então, está lá, mais de 300, 349 votações que eles tiveram juntinhos, tudo para se blindar. E aí E aí